Salve galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem animação de correr passo a passo, atualizado Não tem como vocês não aprenderem com esse vídeo, porque vai ser muito detalhado E vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, beleza? Então presta atenção em cada detalhe, não deixe de deixar aquele like Se inscreve no canal e ative o sininho e vamos lá hein, bora! Então galera, voltando aqui no Roblox Studio, presta bem atenção para poder não dar ruim, fechado? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui em jogar, dá o play, dá o play aqui, beleza? Bem nesse quadradinho aqui em cima, ó, 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 dê o play Ó, vocês vão entrar no mapa Aqui no mapa, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui em Workspace, aqui do lado no explorador, tá vendo? Workspace, vocês vêm aqui no seu nome, ó No meu tá aqui, grong 556 Vem aqui, copia esse animate aqui, tá vendo? A gente vai precisar disso, ó, clica com o botão direito Vem aqui em copiar Copiou essa parte? Beleza, pode sair, ó Pode parar aqui o jogo E agora volta lá para o estúdio Agora, o que vocês vão fazer? Presta atenção, vocês vão vir aqui em Start Player Start Charac Scripts Cola aqui galera, cola aqui Nessa coisa aqui, ó Colar em Beleza! Por que nós fizemos isso? Porque nós adicionamos o script no jogo Para a gente poder alterar, tá vendo? Aqui tá todo aquele script lá, tá vendo? Tá aqui E é justamente esse primeiro ID aqui E esse segundo que nós vamos mexer nele Que nós vamos criar agora, beleza? Feito isso Vai dar bom Confia em mim que vai dar bom Beleza? Eu sei que vocês pesquisarem em vários vídeos Deve estar careca de tanto pesquisar vídeo Mas hoje vai dar bom Agora sem enrolação, vamos lá Tem duas formas de vocês fazerem a criação de Rig Uma é aqui em Plugins Onde já tá aqui, ó Tá vendo aqui em cima? Clica aqui em cima aqui, ó Em Plugins Aqui vocês podem baixar Esse Animation Editor Tá vendo? Esse plugin aqui Vocês pegam E baixam Coloca aqui, ó Opção aqui, ó Plugins Aqui coloca Animation Editor Aí vocês podem baixar esse primeiro Que vocês vão construir através daqui Ou então Vocês podem vir em Avatar Aqui em Avatar, ó Vocês clicam em Construtor de Rig Tá vendo? Que aí O que ele vai fazer? Ele vai gerar um Rig Vocês querem animar como? Em R15 ou R6? Escolhe o que vocês querem aqui, ó No caso Eu vou botar R15 Que é um pouquinho mais difícil Se vocês Puserem R6 Vai ficar mais fácil Escolhe aqui Meu Avatar Que vai ser o seu próprio Avatar Ou se quiser Um outro Avatar Daí do jogo Clica aqui, ó Tá vendo? Ó Ah, esse Avatar aqui não, mano Esse aqui não Pera aí, galera Pera aí Eu não vou nem cancelar o vídeo não Eu vou construir outro aqui, ó Pra vocês verem de novo Construtor de Rig R15 Deixa eu botar o meu Avatar É melhor, né? Avatar de bloco É, Avatar de bloco Eu vou escolher aqui O Avatar de bloco Isso Show de bola Depois que vocês criarem Esse Rig aqui, ó Com o nosso Rig selecionado, ó Vai aqui na direita aqui, ó Em Explorador Seleciona o nosso Rig E clica aqui Em Editor de Animação Aqui em cima, tá vendo? Editor de Animação Que aí aqui, ó Vai abrir Vai abrir aqui O nosso Editor aqui Tá vendo? Tá vendo? Selecionar um Rig A gente clica no Rig aqui de novo, ó Aqui eu vou dar um nome Da nossa animação Vou colocar aqui Animação De correr Criei Pronto É agora que começa a mágica Tá vendo? Agora Tudo que nós fizermos aqui Na linha do tempo É o que vai Modificando aqui Entendeu? Então vamos começar aqui, ó Ó Fazer aqui do zero Pra Pra não ter erro Beleza? Ó Vou modificar Essa perna Vou jogar essa perna Aqui Deixa eu ver Deixa eu clicar aqui Vou jogar essa perna Pra frente Aí essa outra Perninha aqui, ó Ó Peraí Peraí Essa outra perninha aqui Vou colocar assim Essa outra perna aqui, ó Vou jogar pra trás E essa perna aqui Vou fazer assim Vou começar com essa Apesar que aqui eu posso abrir mais um pouquinho Pra ficar legal Peraí Eu vou abrir assim Isso Ah, e tem os braços também Ó Vou dar uma dica Quando uma perna tá pra um lado O braço joga pro outro Entendeu? Que geralmente é assim que nós corremos Tá vendo? Aqui, ó Comecem assim, galera Assim fica mais fácil Começar com animação Coloca Coloca ele bem Bem estirado Aí agora Ó Tá vendo aqui embaixo Aqui, ó Ó Presta atenção no meu mouse aqui, ó Aqui embaixo Eu vou clicar aqui do lado, ó Tá vendo? Agora aqui do lado Aqui do lado Eu vou deixar aqui Eu vou mexer aqui, ó Ó Vou mexer aqui, ó Vou ir fechando Agora eu vou fechar a outra perna Peraí Vou fechar essa perna aqui E vou fechar um pouquinho o braço E vou fechar um pouquinho do outro braço Tá vendo? Criei essas duas animações, ó Ó Ó Primeira Segunda Agora eu vou criar a terceira A terceira Eu já vou ir fechando Mas A gente vem aqui, ó Clica aqui Aí aqui Já vou abrir um pouquinho mais essa perna aqui, ó Tem mistério não, galera Ó Aí essa outra aqui, ó Já vou jogar pra frente também Vai dar Vai tá parecida na mesma posição O braço O braço Já vou fechar mais aqui Esse braço aqui também Pra esse vídeo não ficar tão longo Aqui, ó Vem aqui embaixo, ó Clica do lado Que é o próximo Próxima animação Aqui já estira bem aqui, ó Paciência Com muita paciência Não vai ficar tão boa Porque Tô fazendo a correria Aqui Prontinho Ó Olha aqui Olha aqui Como é que tá Nossa animação Vamos ver Ó Fiz a primeira etapa Ó Isso aí Agora Ao invés de Ao invés de fazer essa parte voltando Ele tem que fazer isso aqui, ó E voltar Tá vendo? Eu vou clicar aqui nesse aqui, ó Vou clicar com o botão direito aqui, ó Em cima E vou colocar aqui, ó Ó Copiar Seleção Tá vendo? Vou copiar pra mim não ter que fazer tudo de novo Aí vou clicar aqui, ó Aqui do lado E vou colar bem aqui, ó Colar Keyframes Tá vendo? Aí vou vir nesse outro aqui, ó Ó Deixa eu ver aqui Isso Vou vir nesse aqui mesmo Vou copiar Pra eu não ter que fazer tudo de novo, ó E vou colar aqui, ó Colar Keyframes Deixa eu ver como é que tá isso aqui Agora eu vou copiar isso aqui, ó Copiar esse Pera aí Selecionei Copiei Copiar seleção E vou colar aqui, ó Colar keyframes Pronto Agora eu já sei, ó Criei a animação aqui do zero, ó Eu já sei que quando pular desse Já vai pular pra cá Fechou? Tá direitinho aqui Prontinho Já criei a animação Agora vamos pegar essa animação E vamos passar lá pro nosso Pro nosso game Beleza? Até aqui tá de boa, não tá, galera? Olha Se você tá gostando desse vídeo Não deixa de comentar aí Não deixa de se inscrever Comenta Coisas positivas Se você realmente aprender Pra poder tá me ajudando Beleza? Por favor, galera Agora vamos lá Vamos lá na nossa No nosso padrão aqui, ó Agora aqui embaixo Presta atenção no meu mouse Que tá aqui embaixo Vocês vão vir aqui, ó Tá vendo essa bolinha aqui do lado? Bem aqui do lado, tá vendo? Tá bem aqui Vocês vão clicar aqui, ó Ó Deixa isso aqui ativo Que tá assim Ativo ciclo de animação Tá vendo? Que tá aparecendo aqui, ó Deixa isso aqui ativo Porque isso aqui vai ficar repetindo O nosso coisa Agora vocês vão vir aqui Nesses três pontinhos Animação, tá vendo? Vocês vão colocar aqui, ó Ó Importar Não, não Desculpa Publicar na Roblox Tá vendo? Tá bem aqui, ó Publicar na Roblox Agora vamos publicar Aí vai aparecer aqui, ó Animação de correr Deixa eu colocar aqui, ó Ground Aí aqui vocês conseguem colocar A descrição E tudo mais Categoria Ativo Criador Eu Beleza Só clica em salvar Quando clicar em salvar Ó Vai aparecer esse código aqui pra gente Tá vendo? Esse ID aqui Vocês clicam nessa Nessa coisinha aqui do ID Ó Que aí vai copiar Copiei esse ID aqui Esse ID aqui é muito importante Aí vocês podem fechar Depois que copiou É agora que nós vamos utilizar Aquela parte lá Que eu falei pra vocês Lembra? Lembra? Então bora lá, hein Bora lá na parada Ó Agora lá onde que nós salvamos Nosso arquivo Ó Eu tô aqui em explorador Aqui do lado Tá vendo? Vocês vão lá no Start charat scripts Onde nós salvamos Vai em animation Tá vendo? Clica duas vezes em animation Clicou duas vezes Agora vocês vão vir aqui, ó Vem aqui em walk E copia aqui Vem aqui em run Run também E copia Isso aqui é pra Pra principiantes Beleza? Você quer 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 fazer animação Só de correr Ou então de andar E tudo mais Aí vai ficar pros dois Tanto de andar Quanto de correr No próximo tutorial Eu ensino a vocês A poder Poder Colocar um De repente um shift Pra poder Ele correr Entendeu? Na hora que aperta o shift Corre E outra animação pra andar Isso aí já é o mais avançado Esse aqui é pelo menos Pra vocês darem o primeiro passo Beleza, galera? Então fez isso aqui, ó Ainda não tá pronto Agora vocês vão vir aqui do lado, ó Aqui em animate de novo Clica nessa setinha aqui, ó E abre o animate Aí aqui vocês procuram aqui, ó Run Tá vendo? Procuram run Abre esse run Clica em cima do run animation Vem aqui, ó Animation ID E cola aqui, ó E cola aqui, ó E cola aqui, ó Também Agora procura aqui, ó O walk Também Tá vendo? O walk aqui, ó Abre o walk Vem aqui no walk De novo, ó Aí aqui na propriedade Tá vendo? Aqui onde tá a propriedade, ó Clique em walk E depois walk Anime Aí vocês vão vir aqui Animation ID Tá vendo? Clica aqui, ó E cola aqui, ó Aquele ID Prontinho Depois que colou Tá vendo? Tá perfeito Colei, ó Ó Tá tudo certinho Ó É o ID, é o ID Deixa eu só confirmar aqui Pra ver se tá certinho Deixa eu ver se colou Vou colar aqui de novo Pronto, tá colado Show Certinho, walk Walk E run Viu? Isso aí Depois que vocês colarem Dá só um cliquezinho aqui Pra ele poder salvar Tá vendo? Agora tá salvo direitinho Ó Confira Certifique-se, galera Pra não dar ruim aí De vocês Certifique-se de que os primeiros números Estão aparecendo aqui, ó 18, 32, 2, 10 Ó 18, 32, 2, 10 Tá vendo? Colou direitinho Depois que vocês fizeram isso Tá show Já tá pronta a nossa animação Agora vamos lá Que aqui na prática Vamos ver se vai dar bom ou não Vou clicar em jogar Bora ver Bora ver, galera Olha Olha a nossa animação Tá vendo? Tá vendo, galera? Como é que ficou? Isso aqui foi porque Eu fiz rápido Claro que vocês vão botar muito mais flamenies Vão caprichar aí nas flamenies Pra poder a animação ficar Perfeita, entendeu? Isso aqui eu simplifiquei Entendeu, galera? Então é basicamente assim que se faz a animação Só que vocês tem que ter paciência Pra poder criar vários flamenies Não faz assim tão rápido Igual eu fiz Eu peguei e já fiz o movimento lá em cima Faz o movimento bem lento Que quando for correr O movimento vai ficar bem detalhado Entendeste, galera? Então é isso Não deixa de deixar aquele like Por favor Que vai me ajudar muito Obrigado quem assistiu esse vídeo Até agora Sou muito grato Então é isso, galera Tamo junto